Atenção um curso completo de maquiagem mais certificado pelo um preço ótimo. Aprenda a maquiar como uma profissional de salão de luxo. Descubra os truques e segredos da maquiagem. Conteúdo do curso. 25 vídeo-aulas. Atualizações. Certificado incluso. Garantia de 7 dias. Grupo VIP para alunas. Suporte exclusivo. Avaliações das técnicas. Desafios semanais. Opções de legendas, português, inglês e espanhol. E muito mais. Valor único por 49,90. Curso maquiagem na web. 2.0 por Andrea Venturini. Só clica no link da descrição abaixo, você comprará melhor curso do mercado. Na terça-feira, 29 de março, Lena dormiu com Jesse no quarto do líder. No meio da noite, os dois começaram a conversar sobre um relacionamento sexual e contaram algumas de suas experiências extraordinárias. A cantora revelou que já havia enviado nudes antes de entrar no BBB22. Agora, ele teme que as imagens tenham chegado às redes sociais. A baiana concordou com a amiga, que disse que também compartilhou fotos íntimas com alguns de seus parceiros. Ainda assim, ela tentou tranquilizar a amiga, dizendo que agora era normal. Portanto, se uma foto ou vídeo cair em uma rede social, você deve tentar lidar com isso com a maior calma possível. A cantora rebateu que normalmente, sua impressão de grande parte do público ainda é negativa. Isso pode acabar com minha carreira. Mas eu não acho que esses caras vão postar uma foto não, né? Sempre fui tão boa com a cozinha. Apesar das preocupações, por enquanto, as fotos daí... Apoio 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 A CIDADE NO BRASIL